Oi galera, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra falar que o canal vai dar uma pequena pausa Porque eu ainda tenho que produzir conteúdo pro canal Eu até pensei em desistir do canal, mas eu vou continuar aí com ele, né? Mas o canal vai dar uma pequena pausa pra eu fazer os conteúdos, né? Então, muito obrigado por terem visto e até a próxima